Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você tá ouvindo ou vendo a gente. Hoje eu tô aqui com mais uma convidada muitíssimo especial, a Fernanda Barioneto, que é o que você é CEO, CFO, tudo da... Do Just Real Mons, é. Então, enfim, mais uma convidada aqui, empreendedora, que também trabalha no mundo da tecnologia de uma forma ou outra, né, apesar disso não ser o principal foco. Eu vou pedir pra ela se apresentar, porque ela vai se apresentar melhor que eu, então Fê, por favor, aí, primeiro, obrigada de novo por ter vindo, por ter topado. Obrigada, eu falei pra Ju, não sou muito de frente às câmeras, mas a gente, né, eu acho que é interessante os assuntos que você quer abordar hoje, são assuntos que a gente tem vontade de conversar e trazer ainda mais informação aí. Meu nome é Fê Parioneto, eu me chamo como Fê Parioneto pra todo mundo, é, Fernanda, é só quando alguém tá brava comigo. É, eu hoje sou responsável pelo Just Real Moms, que hoje é um dos grandes portais de conteúdo materno e infantil do Brasil, né, começou como um blog lá em 2012, naquele boom de blogs de 2012, que todo mundo começou o blog, e em 2020, depois eu conto um pouco mais dessa história, foi quando eu assumi a marca, duas amigas minhas começaram, voltaram pro mercado de trabalho, e a minha empresa comprou a marca, a gente passou aí por um mini M&A, muito mais Whey, né, a gente só adquiriu a marca em 2020. E o meu primeiro movimento foi transformar num portal, então a gente tirou de blog e reformulamos o site inteiro, hoje a gente tem mais de 45 colunistas, médicos, especialistas, mães, pais, de várias jornadas aí de vida e várias especialidades que escrevem pra gente, e a gente também tem um hub de negócios pra marcas que empreendem, mães e pais que empreendem no segmento. O que é muito legal, que essa parte aí também, acho que casa bem com o principal mote aqui do próprio podcast, que é essa parte de empreendedorismo, porque aí não é nem só o seu empreendedorismo, você também pode falar um pouquinho, né, dessas mães e pais que também empreendem da plataforma, assim, né, com a ajuda da plataforma. Então tá, então vamos começar do começo, o Just Real Moments não foi seu primeiro empreendimento, até onde eu sei, aí você pode me corrigir, você morava, tava morando nos Estados Unidos e foi lá que você começou a empreender. Sim. Então conta. Conta, assim, o que você estudou e como você foi para lá? Tá, eu fiz administração, eu acho que todo mundo que fala, ah, se fez administração você não sabia o que você queria da vida, né, então, na verdade, eu sempre quis trabalhar com marketing, essa parte mais marketing, mas eu queria ter uma base boa em números e a administração traz uma boa base em contabilidade, finanças, então eu sempre trabalhei com marketing, mas eu fiz ADM pra ter essa base numérica e melhora, e na hora que você entra pra trabalhar com marketing, você vê que tudo é Excel, planilha e cálculos, né, então foi a melhor coisa que eu fiz na vida pra fazer administração. Então, eu fiz administração, eu trabalhei, a minha carreira não foi, foi zero linear, Ju, assim, eu não tive, não virei dentista, eu não virei, né, assim, eu, meu primeiro emprego foi numa empresa de, foi com meu pai, eu falei, pai, eu estudava à noite, eu falei, eu preciso acordar cedo, eu tô acordando às três da tarde pra estudar à noite, então assim, eu falei, me entrega, eu preciso acordar de manhã e ter um horário, né. Fiquei um ano e meio lá com meu pai, ele tem uma empresa de importação e exportação de aparelho médico hospitalar, chegou uma hora que eu não sabia se não era do meu pai que eu não gostava, ou do segmento que eu não gostava, porque era super dolorido, assim, é difícil trabalhar com o pai, né, por todas as razões óbvias, mas acaba sendo também uma escola, mas o segmento realmente não foi uma coisa que me atraiu, tanto é que eu fui pra uma trading depois de alimentos, seguindo também dentro mesmo do segmento de importação e exportação, e vi que realmente eu não curti a área, eu falei, não, é isso que eu quero. Foi quando eu dei meu primeiro passo, fui pra Kimberly Clark, trabalhando com marketing, foi aí que eu dei a meu start em marketing, trabalhei com marketing de produto lá, então a parte de papéis, né, hoje a Kimberly não tem mais a parte de papéis que ela vendeu no final do ano passado, hoje tem a parte de fraldas, wipes, tudo, mas a parte de papéis, e fiquei lá três anos e meio, então entrei lá em estagiária, fui efetivada antes de me formar, e aí então foi esses três anos entre estagiária e o primeiro ano e meio mais ou menos efetivada. Quando deu mais ou menos um ano e meio efetivada, eu queria dar uma movimentada, eu acho que eu tinha 24 anos, eu falei, ai não, trabalhar com moda, né, moda, ai, trabalhar com moda. Eu nunca quis trabalhar com moda, eu queria trabalhar na indústria da moda, então numa LVMH, que tem várias marcas, tem o marketing, né, então eu fui, eu caí meio que de valor na Vogue, foi um momento da minha vida muito interessante, porque a Vogue pra mim não foi, eu não, pra mim rosa é rosa, azul é azul, não existe paleta de cores pra mim, assim, eu sou bem básica, mas a Vogue pra mim foi muito, e quando eu entrei lá eu falei, eu estou sendo contratada porque eu quero fazer networking, desde lá de trás, isso a gente vai falar um pouco mais pra frente, a importância de empreender hoje em dia e de você ter o famoso, quem indica, né, ter um networking muito bom. Então, o meu propósito lá foi esse, ser conhecida, ter o meu nome, né, começar a ter o nome no segmento dessa área e também ter contatos de agendinha preta, de poder ligar pra uma pessoa, oi, aqui é a Fiparoneta, a pessoa sabe quem eu sou. Então a Vogue pra mim foi muito interessante por isso, teve o Fashion's Night Out, que foi quando teve aquela crise em 2009, mundial, que não, o Inter, fiz aquele movimento do Fashion's Night Out, eles me deram esse projeto pra tocar no Brasil, então a gente fez os shops da jardinha, os jardins mesmo, né, as lojas, os jardins, então foi um projeto muito legal, um pouco mais ligado ao marketing lá, mas que eu participei. E aí, da Kimberley, eu fui chamada pra trabalhar numa empresa que se chama Quintessentialy, é uma empresa de Londres, fundada em Londres, tem hoje em acho que mais de 90 países, acho que até mais, na minha época eram uns 85 países, e é um private members club, que dá muito certo nos Estados Unidos, na Europa e outros países. No Brasil é um conceito que o brasileiro não faz, não é cultural nosso. Então quando a gente, eu fui chamada pra liderar essa startup, né, no Brasil, a gente também fazia de tudo, eu não era sócia em nada, era uma amiga minha que trouxe, e ela me tirou da Vogue pra fazer essa abertura no mercado. A nossa festa de lançamento foi super bacana, eu fui na casa do Jorge Elias, assim, e é trabalhando com pouco, né, porque a gente não tinha verba, então aí você entra com parcerias e vai fazendo aí um evento bacana. E foi muito interessante, porque essa época foi a coisa que eu comecei também a entrar um pouco mais em varejo, de entender um pouco mais o mercado, a gente mapear os melhores produtos e serviços pros associados que pagavam essa unidade. Então a gente, tinha gente que queria ir pra Roland Garros, tinha gente que queria, sei lá onde, conhecer o Federer num backstage, sabe, num meet and breathe, ou queria conhecer o Rolling Stones, a Madonna. Então a gente fazia esses out of the box experiences, né, que são esses super premium, e também gente que às vezes quer fazer uma viagem legal, não quer viajar com turista, e quer também uma viagem com um itinerário bacana. Então eu fiquei lá três anos e meio, a gente fez muita parceira no Brasil, de NK até Iguatemi, a gente fez muita dessas parcerias. Faz mais networking. Faz mais networking, maravilhoso, exato. E eu sabia, quando eu fui pra Quintestantile, que isso era uma coisa que eu ia poder fazer bem, porque ela me deu lá o papel, já falou assim, pode fazer, você vai tocar, e você é um dos esforços aí da empresa. E aí no meio do caminho, também depois de uns dois anos, por razões também de posicionamento de empresa e do que eu queria, eu decidi sair e o Iguatemi me roubou. E foi engraçado, porque na época da Vogue, quando teve festas na Iralta, a gente fez o Iguatemi. E eu conheço, já conheci algumas das diretoras do Iguatemi, que queriam na época me chamar pra trabalhar lá. E eu falei assim, calma, porque minha época de Iguatemi vai vir, eu não morro sem trabalhar no Iguatemi, só que eu não tô pronta pro Iguatemi. Eu sabia que eu precisava de mais bagagem pra já chegar no cargo que eu queria lá, porque eu não queria começar de assistente, tanto é que quando eu entrei, eu já fui pra gerente. Mas eu falei, minha época de Iguatemi não é agora, deixa eu pegar um pouco mais de mercado, depois eu volto. E aí depois desses dois anos na Quintestantile, o Iguatemi me roubou. Abriu uma vaga, eu acabei passando por um processo, tava na reunião com a RH, na primeira entrevista com a RH, e aí a diretor, que é a gerente de marketing, que virou diretora de marketing na época, passou na sala e me viu, falou, fé, não sei o que lá, e ela entrou na minha entrevista lá com a RH. E aí ela perguntou pra que área que era, era a área de mix e varejo, que foi onde eu trabalhei, a Erika Gereissage foi minha VP durante esses quatro anos que eu fiquei lá. E aí ela falou, se a Erika não quiser, eu quero. Eu pus no cargo. Obviamente, eu acho que por outras razões também, né? Mas assim, foi muito legal, assim, isso ter acontecido. E aí Iguatemi pra mim foi uma escola, assim, eu sou, até eu falo uma vez Iguatemi, Iguatemi forever. Até hoje eu falo, gente, por que não Iguatemi, nós, sabe? Então, aí eu fui lá três anos, quase quatro anos, e aí eu quis começar o meu primeiro passinho aí pra empreender. Que foi quando, e eu sempre, a gente fala um pouquinho antes de começar de Nova York, mas eu sempre quis morar em Nova York. E aí eu tinha até feito, eu fiz um business plan pra Erika Gereissage, pra minha, tipo, diretora, que é a Satomi, na época, tá até hoje lá na Iguatemi, de um plano de carreira de dois anos, pra elas me expatriarem pra Nova York. E montei, eu fui na Alphagraphics, imprimi, plano de carreira, KPIs que eu ia bater, assim, todo o planejamento de calendário do ano que eu ia mapear, dos eventos, das coisas que a gente precisava mapear, porque a área de mix fazia muita pesquisa. E tinha, eu sentia pra Nova York, uma, duas vezes por ano, as meninas iam pra Nova York fazer pesquisa. Por que não deixa alguém lá, já, né? Uma pessoa, que era eu, no caso. Eu, eu, eu. Então, eu só sei que na época, e aí eu fui, foi pré-Páscoa, 2014, isso. Eu apresentei, eu chamei as duas pra uma reunião, sem informar nem o meu diretor o que que é, a Gmail e a Erika. E aí eu fiz o meu pitch lá do negócio, e a Erika falou assim, Fê, eu topo tentar aprovar com o board, né? Porque tem que aprovar lá com todo mundo, seis meses. E eu queria dois anos. Eu falei, gente, que KPI que alguém bate em seis meses, num país novo, num lugar novo, de repente você tem que bater meta em seis meses. Então, assim, e eu queria viver Nova York, eu não queria fazer uma passagem que nem muita gente faz flash, né? por Nova York. Então, eu falei, ah, tá bom, muito obrigada. Já tinha uma viagem programada pra Páscoa, pra ir pra lá. Fui pra lá, minha irmã tava morando em Londres. Meu irmão tá na Austrália há 15 anos, minha irmã tá em Londres, agora em Montreal, há mais de 20 anos. E eu tava aí, querendo ir pra Nova York. E os seus pais sofrendo, certamente. E os seus pais viraram e falaram assim, Ju, você é maravilhoso, tem uma casa na Austrália, tem uma casa em Londres, tem uma casa em Londres, tem uma casa em Londres. Ai, gente, eu penso nas minhas filhas e eu falo, gente, se elas forem morar fora, eu vou chorar tanto. Ai, mas aí pensa que você vai viajar, vai com eles. Hoje em dia ainda, que tá tudo tão fácil, né? Sim. Mas, é. Mas assim, de novo, lógico que eles ficaram com saudade. E aí, eu fui pra lá e aí eu chamei minha irmã pra ir pra me encontrar pra lá. Foi o feriado de Páscoa, de 2014. E aí, sentada, tinha acabado de abrir um restaurante polonês, chama Dupla, que ainda existe em Williamsburg. E Williamsburg, lá em 2014, não era tão high que quem é hoje, né? Já era legal, mas não era hoje o boom que todo mundo conhece Williamsburg. E a gente chegou lá, já conheceu o bairro, eu tinha começado um Instagram, que tinha algum nome, nem lembro o nome. Que eram dicas do que fazer em Nova York longe da rota turística. E aí, eu tava lá, postava as coisas, não sei o que lá, e no meio desse restaurante com a minha irmã, eu tava sentada na janela, foi muito engraçado, porque hoje, quando eu lembro, parece que era aquele slow motion de filme, sabe? E ela falando, a gente italiana, claramente, mexendo a mão e falando, falando alto. E aí, eu olhei pra ela e falei assim, cara, daqui a um ano eu tô morando aqui. Ela disse, como assim? Eu tava quase casando, eu tava três anos namorando, com um cara seis anos mais velho, que a gente já tava super bem juntos. Eu tenho, até hoje, uma enteada que tá na faculdade agora. A Luli fez 19 anos. E aí, a gente... Eu falei assim, ela disse, você tá namorando? Você tá empregada em UGATEMI? Como que você vai fazer com o vício? Falei assim, olha, não sei, mas daqui a um ano eu vou estar morando aqui. Fast forward, aí um ano, aí, na verdade, sim, fast forward há alguns meses. Setembro eu voltei e fui direto... Eu pousei em Nova York, setembro, uns meses depois, pra falar com alguns advogados de migração. Falei, quais são as oportunidades? Porque não deu certo com o UGATEMI, eu não quero por seis meses. Quero um visto sozinha, que eu possa trabalhar nos Estados Unidos, declarar todos os meus impostos, mas trabalhar pra qualquer um que queira me contratar. Eles começaram a rir, né? Falei assim, mas, minha querida, você e o mundo que é um visto desse, né? E aí, na época eu falei, eu sei, mas a gente vai conseguir. E aí, eles são especialistas no O1, que é aquele visto que se chama... Ai, como que é? Alien of Extraordinary Ability. Que são geralmente artistas, músicos, essa galera que tem, naturalmente, uma carreira mais frila, né? Sim. E só que tem uma variação dentro do visto, eles são especialistas nesse visto. Eles falaram, Fê, tem uma micro linha nesse visto, que é sobre empreendedorismo, sobre... Não empreendedorismo, assim, é pra quem quer ser autônomo, pra quem quer fazer um business como autônomo e começar a, por exemplo, mais trabalhar com você como empresa. E só que é um visto difícil, assim, a minha petição deu 780 páginas, foram 16 centímetros de papel impresso que eu imprimi pra levar pra minha entrevista, que o cara nem pediu. Mas eu imprimi um bolo. E, assim, é um visto intenso, assim. Isso que é? O que foi? 2014. Final de 14. Tá, não, mas não é do Trump. Não, não é. Eu estava lá nesse momento de Trump. Foi 2017, Trump, não foi? Não, foi 2016. 2016. Eu estava lá também. Estava lá nesse momento. Eu nunca vi Nova York tão silencioso o dia seguinte. Foi um luto pra aquela cidade, mas enfim. Então, eu tinha sido perdida em casamento, então eu nem percebi isso. Ah, maravilhoso. Então, eu estava em outra vibe total, né? Então, assim, aí depois eu voltei pra lá, assim, de novo. É um processo, foi um processo com muito trabalho, mas um processo que não me deu problema. Eu sempre falo, fica atento pra quem empreende, em qualquer segmento. Fica atento, que quando você fica dando muito ponta de faca, é porque às vezes o universo está querendo te mostrar uma outra coisa, uma outra coisa que você não está enxergando. Só que, né, as pessoas falam, nossa, mas foi fácil. Falei, cara, foi, mas não foi. Foi porque não me deu um problema o meu processo de visto. Foi super seamless, mas me deu muito trabalho. Foram 780 páginas que eu tive que montar uma petição de tudo que eu fiz na minha carreira, porque o O1 tem que provar que você é famosa onde você mora. Não sou. Meus advogados foram maravilhosos. Só que eu tive uma carreira muito legal e eu consegui que os meus ex-chefes assinassem meu visto. Eu consegui, assim, na época do Fashion Design Alta da Vogue, eu fui entrevistada pra alguns portais. Então, eu consegui, via o networking com as pessoas, sempre no meu trabalho, ter algum tipo de visibilidade. E pro trabalho que eu estava propondo lá, que era jornalismo barra marketing, tudo que eu tinha feito casava. Então, eu tinha que compilar tudo isso. Além de compilar tudo que eu tinha feito, consegui, acho que umas 12 cartas de recomendação de se levam aos executivos que tenham trabalhado comigo em empresas e mais umas 10 cartas de intenção de empresas que queriam trabalhar comigo em Nova Iorque durante os meus 3 anos de visita. Porque aí você tem que montar um calendário de 3 anos, do que você vai fazer, qual que é o hour per week que você vai trabalhar, quanto que você vai ganhar, o que você vai entregar pra essa empresa. Isso aqui é determinação, gente. É a determinação do empreendedor. Você vai fazer. E aquela coisa, eu falei pros advogados, falei, olha, todas essas pessoas, eu entrei em contato com um monte de gente aqui do Brasil, que eu falei, vocês não têm nenhuma implicação, como falam, de funcionários, assim, comigo, eu não sou funcionários, nem nada. Se esse projeto não andar pra frente, tudo bem, né? Os Estados Unidos não vai vir caçando você, porque a gente pôs o negócio do visto e não realizou. Mas, logicamente, no momento que você entrega um visto, são empresas que realmente querem que você faça um trabalho lá. De novo, acionando o meu networking. Pessoas que eu sabia que tem empresas, produtos no Brasil, que fazem pesquisa fora, ou que queriam, por exemplo, talvez começar a exportar. E eu comecei a fazer pitch pra todo mundo. Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Aí você começa a atirar pra tudo quanto é lado. Chega uma hora que você começa a afunilar. Mas, no começo, você atira e vê o que vem também, né? E aí, deu certo o meu visto. Talvez seja pra outra live, ou outro podcast, mas tem uma carta específica desse visto, que eu esqueci qual que é o nome, mas é a principal carta. É uma pessoa que nunca trabalhou com você, mas conhece toda a tua jornada, tem um cargo extremamente alto e possa validar e chancelar o teu visto. Falei, gente, quem que vai ser esse ser, né? E no meio de começar esse Instagram de falar de Nova York, esse homem, chamado Jeff Polver, começou a me seguir. E aí, na época, quando eu voltei, eu falei, gente, se eu quero começar essa empresa em Nova York, esse Instagram, falando sobre Behind the Scenes New York, o que que eu posso... Qual que é o nome que pode ser a empresa? Falei, gente, Behind the Scenes New York, né? Domínio liberado ou arroba liberado, e aí virou Behind the Scenes New York a empresa até hoje, né? Que a gente trabalhou hoje com turismo corporativo, de tudo isso, hoje virou uma empresa de turismo corporativo pra delegação de executivos que vão pra lá. Magalu, Procter, P&G, a gente trabalha só delegação. E aí, na época, o Jeff Polver curtia todos os meus posts. Eu nunca apareci, porque era só foto, eu tava trabalhando no Brasil, minha chefe começou a me seguir, sem saber quem eu era. Aí, algumas influenciadoras brasileiras acharam o post, não sei o que lá, aí começaram a share, e eu comecei a ganhar muita audiência. Tipo, muito seguidor, né? E aí, esse Jeff Polver, sempre curtiu, eu falei, gente, quem que é esse Jeff Polver? Aí eu vi que o cara era um cara meio conhecido, aí quando eu fui em setembro pra pegar, falar pros advogados do Visto, eu marquei um café com ele. Eu falei, eu não conheço esse cara, mas eu sei que ele é um cara grande nos Estados Unidos, de tech. Era o que eu sabia, um cara meio de tech, não sei o que lá. E aí, eu falei, aí onde que eu vou? Eu não vou numa reunião com ele, numa sala fechada. Eu falei, deixa eu propor, andar no Central Park, tomar um café no Central Park, conversando e andando. E foi o que eu pite pra ele por DM. Você pode, eu vou pra... E eu ia em setembro, né? Então eu falei, eu vou, pode ser nessa data. Aí ele falou, ok. Quando eu desliguei, eu falei, gente, vou marcar uma reunião, agora tem que saber quem ele é mesmo, né? Você lembra do VoIP? Sim. O VoIP vai entregar a nossa idade, né? Porque o VoIP foi o primeiro sistema de comunicação gratuito entre telefone, computador, enfim. Que era tipo os... Como é que chama? Tipo uns... Sim, sim. Skype, mas lá atrás. O Jeff Pulver foi quem pôs o protocolo, levou pra Washington e conseguiu a liberação pra que esse sistema fosse gratuito. Então o WhatsApp, tudo isso, ele disse gratuitamente por causa, pelo que eu sei da história, do Jeff Pulver, que pôs esse, levou pra Washington e conseguiu essa assinatura de liberar esse custo entre o uso de, enfim, dessa comunicação online. Eu falei, o cara é grande, né? O cara é bem grande. Aí eu comecei a ver que o cara foi entrevistado não sei aonde. E marquei com ele. Cheguei em Nova York, marcamos, foi ótimo, ele assinou minha carta e aí quando a gente finalizou o papo no Central Park, ele falou assim, duas coisas. Primeiro que, se você tivesse me chamado pra fazer um pitch de um computador, eu nunca teria aceito. O melhor pitch pra mim é andar no parque, assim, eu não sei da onde. Porque foi exatamente o pitch que ele, assim, e eu nem tinha pesquisado, cara. Então ele falou assim, você falou exatamente o tipo de propósito que eu gosto de ouvir de gente que tá começando a empreender, enfim. E ele falou assim, mas I gotta go porque eu tenho uma reunião agora e eu falei, ah, é, você é com o Deepak, conhece? Eu nem conheço um tal de Chopra. A gente acabou de falar do Deepak Chopra, era com ele que ele estava saindo pra encontrar o Deepak pra um almoço porque eles são best friends forever. Então assim, essa foi a pessoa que assinou o meu visto de, sabe? Mas é isso, é você ir atrás e eu sempre, no final, uma das coisas que a gente também vai falar é, você pode não saber como você vai chegar em Nova York. Esse caminho você não vai ter claro, só você tem que saber aonde você quer chegar porque aí o caminho vai abrindo, sabe? Então assim, aí tu vai... Eu só vou fazer um parênteses pra falar que as meus convidadas são muito legais e elas têm as melhores histórias. E a gente fala muito também. Não, mas é por isso que você foi convidada, mas eu, eu tinha um feeling que você tinha ótimas histórias, maravilhosas, adorei. E aí foi meu primeiro, aí quando eu fui, porque isso foi aí, aí eu fui em 2015 pra Nova York, quando eu cheguei em 2015 aí eu fui, deu tudo certo, vou estender já um ano. em abril de 16, então exatamente um ano depois que eu tinha ido no dia 21 de abril de 16, o Facebook Memories começa a mostrar onde você tá, ano passado, ano retrasado, não sei o que lá. E eu vi que 20 de abril, 21 de abril de 14, foi o almoço que eu tava com a minha irmã no Dupla em Williamsburg, no polonês, que eu falei que vai me mudar pra Nova York. Quando eu comprei minha passagem em 2015 pra Nova York, eu comprei em janeiro, meio que não é qualquer data, comprei e fui. Em 2016, eu vi que a data que eu comprei foi dia 20 de abril e eu pousei em Nova York dia 21 de abril, um ano depois que eu falei que eu ia mudar. Exatamente. O Facebook me mostrou isso, falei, gente, parece até uma história meio de filme, mas... Ah, eu tenho a gente se perguntar pelo Facebook que isso é verdade, entendeu? Porque o Facebook eu nem sabia, você vai bucando viagem, ida de ir pra lá ou não. E aí deu certo, então, e também quando eu comuniquei brigou até mim que eu tava indo, não foi segredo pra ninguém. Elas falaram, a gente imaginou que em algum momento isso coisa ia acontecer. E fui, então lá foi meu primeiro passo pra dentro do empreendedorismo e hoje eu tenho duas empresas lá. Ah, você mantém, você consegue mandar essas duas empresas lá? muito brigou digital, né, Ju? Então, muita coisa a gente consegue fazer online, eu tenho muitos dos meus projetos lá, eu não tenho funcionário, eu tenho equipe, então na hora que eu preciso de um projeto pra tal cliente, eu sei que esse cliente precisa dessa, dessa, dessa pessoa que eu já conheço, eu vou em mão da equipe. Então, quando deu a pandemia, eu fechei meu apartamento lá e vim pro Brasil pra ficar presa na pandemia aqui com a minha família. Então, eu não tinha payroll pra pagar com funcionários em Nova York e, inclusive, o Just for Moms hoje é assim, eu tenho uma pessoa comigo full time, mas a maioria, o resto da minha equipe inteira, tipo, 15 pessoas, é tudo terceirizado. Sim. Porque eu vim muito com uma mentalidade de fora, de ter, o lindo startup, né, acho que todo mundo já viu esse livro, de, assim, realmente ser o mais enxuto possível na tua estrutura e hoje, ainda, quando você tá começando uma empresa, eu prefiro ter uma empresa de SEO que mande o de SEO de tráfego no seu lado do que eu ter alguém in-house. Pra que eu vou ter alguém in-house pra isso? Sendo que eu posso ter uma empresa especialista nisso, né? Mesmo o financeiro, eles não liberam nada, mas eles fazem toda a minha contabilidade, todo o meu BPO financeiro, todos os relatórios semanais e eu acompanho, mas eu não preciso ter alguém financeiro in-house. Pelo menos não hoje, né? Sim. A empresa vai crescendo e são outras demandas, mas muito hoje que você consegue em startup é crescer enxuto, né? Sim. Você não precisa gastar IPJ, né? Tipo, é... Como fala? Com o tratado, gente? Faz tanto tempo que eu já tô empreendendo que eu só falo investidor de serviço? Quando você sai em tempo, é perdão. Quando você sai em tempo, é muito caro o CLT. O contrário. Sim. Ao contrário. É muito caro. Então, assim, a não ser que você realmente precise e a gente tá estudando hoje quais são esses casos que a gente vai trazer agora esse segundo semestre pra dentro da empresa, cuidado, né? Sim. Porque você pode se afogar em um custo que te dobra, né? E pra trazer pessoas boas, você tem que trazer pessoas qualificadas. Às vezes é melhor você terceirizar uma empresa que você não vai ter o custo de CLT e consegue... Sim. Então, eu trouxe muito isso de fora, porque é muito comum nos Estados Unidos e em Nova York, particularmente, que é o que eu sei falar, de empresas que fazem isso, sabe? E a empresa que você abriu em Nova York, no fim, tinha alguma coisa a ver ou era a empresa do visto, das 700 páginas do business plan ou era outra coisa? O business plan tinha o behind... Porque o behind the scenes do New York, ele começou do Instagram que virou um site que virou uma empresa. Porque eu só abri empresa quando eu cheguei lá, mas eu comecei o Instagram um ano antes de ir. Sim. Então, nesse um ano, eu fiz esse processo meio inverso, né? Que foi engraçado porque de um Instagram virou uma empresa só um ano depois. Eu fazia isso, tanto é que hoje é a empresa que continua e a gente trabalha com... E foi muito engraçado porque na época eu falava, gente, é conteúdo legal, posso trabalhar com o quê? Com publi. Publi, você não dorme se você não está fazendo dinheiro, né? Assim, publi, você tem que caçar, você tem que se atrasar. É um modelo de negócio exaustivo e difícil de escalar também. E aí, na época, a HP da Alemanha me mandou um e-mail pelo meu site, porque o site já tinha sido lançado. Hi, a gente está indo com um grupo de executivos de 45, da HP Germany, não sei o que lá. Você faz corporate hosting? Of course! A gente faz isso há anos. Como que eu posso te ajudar? Tenho a menor ideia que o cara ia falar. Tô aqui, aquela coisa, a gente fazia evento por fazer evento, eu já tinha feito eventos por assistir, a matemática é a mesma. Aí, eles queriam... Foi dois cafés da manhã, acho que dois ou três jantares. Teve algumas experiências, assim, de algumas visitas turísticas que aí eu super fiz uma prada e eu levei eles, imagina, 45 alemãs, tipo, alemão de tech pra dentro do Brooklyn. Eles olhavam aquilo, eu levei eles pra ver grafite, tipo assim, foi muito legal. Então, disso que surgiu a ideia. Porque eu falei, por que que a HP da Alemanha, que tem escritório em Nova York, tá me procurando? E aí, eu fiquei sabendo, via Procter e outras empresas que também tem escritório lá, que a equipe local não tem ninguém pra ajudar a equipe de fora quando vem. Então, eles outsource, eles contratam alguém pra fazer uma faixa de evento, né, tipo, a Ikezaki foi um dia com a Procter fazer lançamento de produto, porque a Ikezaki é um dos principais clientes da Procter. E aí, a gente organizou uma sala de reunião de hotel, né, uma sala de conferência de hotel com AVC, tem um catering e é isso, super simples. E aí, começou disso. E aí, disso eu comecei a prospectar. A gente veio do programa de sentido pra Magalu, depois a NRF, eu trabalhei muitos anos com um dos meus principais clientes era o Gouveia de Souza, que hoje é uma das principais empresas e delegações que leva executivo de varejo pra NRF, que é o evento de varejo de Nova York, e a gente fazia o study tour deles. Então, o behind the scenes, pra responder a tua pergunta que a gente tem mais andada, mas assim, ele tava lá no meu business plan, lá no meu visto. Então, eles sabiam que eu ia ter esse site, que eu tava fazendo isso. Como eu ia monetizar, ninguém sabia ainda que ia ser via corporate, né? Mas foi. E muitas coisas do visto aconteceram. Realmente, por exemplo, a Vogue assinou, eu cobri coisa pra Vogue. Teve um dia que elas me ligaram falando assim, vai ter um evento da Mont Blanc, no One World, você quer ir lá cobrir? E eu assim, e Vogue sabe-se, né, que cachês não são, não é segredo pra ninguém, não são cachês. São uma ajuda de custo. E aí, elas falaram, você vai ser, você vai entrevistar o Hugh Jackman. Eu falei, vou, eu vou de graças. Pra entrevistar o Hugh Jackman, porque ele era o embaixador da Mont Blanc, na época, que era a malinha do Pequeno Príncipe que ele estava lançando. E aí, no jantar, eu fui a primeira a entrar pra entrevistar. Eu tenho até hoje esse vídeo, depois a hora que a gente acabar aqui eu vou te mostrar. E ele falando, hi, glamour Brasil, vou Brasil. E aí, a gente ia entrevistando ele. Ele querendo me entrevistar, perguntando do meu irmão que mora na Austrália, porque ele é de lá, né? E eu falei, não, Hugh, eu tenho sete minutos com você. Outro dia, a gente conversa de mim, eu preciso falar de você que eu preciso escrever uma matéria. E aí, muita coisa que estava no vídeo eu fiz, só que vários projetos não deram certo, porque quando eu fui em 2015, foi quando o dólar de 3 e 5 foi pra 4,5 em um mês. Assim, aumentou um real o dólar. Então, muita gente que queria trabalhar comigo segurou muito na época. E aí, você começa a fazer outras coisas, eu comecei a focar na minha empresa, e aí... Então, sim, estava lá. Ah, não foi legal. Tá, agora vamos pro Just Real Moms. Como que você, enfim, resolveu sair dos Estados Unidos, vir pro Brasil e ir pra um negócio completamente diferente do que você já tinha feito, entrado nesse universo até da maternidade, um pouco mais da tecnologia. Conta pra gente. É, assim, em... Quando deu a pandemia que foi em 2019, em junho de 20, o summer de lá, né, que era no meio do ano, então junho, julho de 2019, desculpa. Um ano ano. Um ano antes. Seis meses antes da pandemia, Seis meses ou menos. Eu comecei a falar que eu queria mais voltar pra ficar perto da minha família, dos meus pais, assim, não tinha nada de errado, as empresas, eu tenho uma produtora ainda audiovisual lá, né, outra empresa é essa. E estão indo super bem, e eu falei, gente, como é que eu volto de Nova York? Por que que alguém volta de Nova York pro Brasil pra empreender no Brasil ganhando em dólares, né? E eu queria voltar, literalmente, por causa de família. Eu sempre fui muito próxima da minha família, então, assim, eu queria ficar um pouco mais próxima dos meus pais. meus pais estão bem, estão ativos, trabalham até hoje, tem 75 anos, trabalham tão lindos, mas eu queria ficar mais perto deles, e falei, tá, então, e aí quando deu a pandemia, eu vim pra cá, eu tinha ido nos meus retiros que eu tava te contando antes de começar aqui, voltei na segunda-feira, e meu pai falou, olha, Nova York vai fechar essa semana, compre uma passagem. Então, eu voltei na segunda, comprei a passagem na terça, embatei na quarta, cheguei na quinta, Nova York fechou sexta. Foi assim. Eu cheguei no dia anterior de Nova York, tá um lockdown de, sei lá, acho que foi dois, três meses, foi um lockdown enorme, porque ele parou o mundo. E aí, eu tive tempo, eu tive tempo de falar, tá bom, se for pra eu voltar, porque o meu trabalho era, uma era produtor audiovisual, parou todos os nossos projetos, gravação, tudo, né? E o outro era turismo corporativo. Também. Todos os grupos que iam lá, né, com a delegada, cancelaram tudo. Projeto novo com a CVS, que eu tava prospectando há anos, CVS farmacêutica pra trabalhar, tinha conseguido, finalmente consegui um trabalho gigantesco com eles. Nunca deu certo, porque no final, assim, cancelando total o projeto, mas... E aí, eu vim pra cá. Quando eu vim pra cá, eu comecei a reativar contatos, e falei, se for pra eu voltar, eu não ia querer voltar, e eu demorei também pra voltar um pouco, eu fui pra ficar dois anos, que é cinco e meio. Porque eu não queria trabalhar pra ninguém. Uma vez que você começa a empreender, é muito difícil você voltar, a não ser que seja com uma necessidade, porque a maioria das pessoas às vezes voltam porque precisam, a empreender. E aí, eu comecei a mapear o mercado, e falar com um monte de gente, falei, gente, mas e aí, o que tá acontecendo aqui, né? E eu tenho 41. Na época, eu tava com 38, eu comecei minhas amigas casadas, com filhos, e eu falei, mas e aí, né? Aí, uma delas virou pra mim, que é uma das minhas melhores amigas, e falou assim, eu tenho dois gastos no meu cartão de crédito. Comida e criança. Falei, cara, tá aí um mercado legal, criança. Mercado extremamente resiliente, pet também, né? Alimentação, mas assim, alguns dos mercados que fizeram muito bem na pandemia, que não pararam, foi o infantil. Quem faz roupa de batizado, parou, mas em geral, o mercado, ele continua muito aquecido. Então, eu comecei a estudar o mercado. Como eu também venho de Iguatemi, a gente, na área de mix, era a área estratégica do shopping, né? A cereja do bolo do Iguatemi é a área de mix, que é onde, às vezes, brigo comercial com mix, porque a gente quer qualificar o shopping, a gente quer trazer uma operação que, às vezes, não vai pagar tanto um boleto tão alto que nem o comercial quer. Mas, então, a gente tinha essa curadoria de mercado, essa visão de mercado, e o infantil sempre foi pra todos os shoppings da Iguatemi, pra todos, é um gargalo, porque o boleto é muito alto pro mercado infantil shopping, tanto assim, nenhuma mãe se resolve em shopping 100% pra criança, tem que caçar, vai na Zara, aí, né? Tem muita pouca opção. E aí, eu comecei a realmente desenhar essa empresa, assim, eu parei, eu trabalhava 16 horas, eu não fazia nada, o que a gente podia fazer? Estava em casa? Então, eu ficava 16 horas por dia, chegou uma hora que eu tava com tanta coisa na minha cabeça, eu comecei a cuspir num PDF, pôr num PDF, e começar a botar pra fora o que eu tava pensando, de plano, que eu já tinha 5 anos projetados numa empresa, na minha cabeça, e eu falava com as pessoas, super empolgada, e as pessoas falavam, calma, Fê, eu tô entendendo, mas é, calma, é muita coisa. Então, eu comecei a, aí eu tenho alguns mentores em Nova York, 3, 4, em uma parte mais de finanças, outra uma parte mais estratégica, que às vezes eu faço algumas rodadas de mentoria, outra coisa, tenham mentores, tem que ter mentor nessa vida, pessoas que vão, né, te conhecem, abraçam teu propósito, de novo, alguns mentores vão ser, ah, outros mentores vão ser mentores, porque eles querem acompanhar tua carreira. E eu tava no meio de uma rodada com uma mentora, né, botando num PDF mesmo, essa ideia do Just Real Moms, que não é Just Real Moms, hoje a empresa chama Kids Market, que é K-I-D-D-Z, Kids Market. E, foi o nome que eu tinha dado na época, que hoje é só a razão social, a gente não usa aí. E comecei a desenhar o que que era, e o primeiro braço da empresa, era conteúdo, não adianta eu querer começar, eu sempre falo, você vai entrar no mercado digital, ou qualquer indústria, se você já começar a querer, a não ser que tenha um produto muito específico, mas no digital, você já querer entrar vendendo produto, quem é você? Qual que é a tua autoridade? O que que você fez? O que que você me deu pra eu poder querer comprar de você, né? Consumidor, a gente tá muito mais exigente na hora de comprar. Então, o primeiro passo natural era abrir o braço de conteúdo da empresa, pra você dar conteúdo, a partir do momento que, às vezes, você quer fazer uma venda pra uma mãe de um curso, alguma coisa, você já tem marca, você já tem nome, ela já confia em você. Então, a gente, eu comecei a desenhar esse braço de conteúdo, e eu entrei em contato com as meninas, a Ju e a Rê, do Just Free Moms, que são as mães originais fundadoras do blog de 2012, pra falar, olha, posso escrever pra você, tô começando uma empresa que se chama Kids Market, e aí, você me marca, velho, leria do zero, vai lá, marca um arroba, ganhou um seguidor, eu no Kids Market, fui meu primeiro seguidor, sabe assim, a gente é sempre nosso primeiro seguidor na empresa, né, então, tem que começar de algum lugar. E elas, na época, falaram, não, tá bom, legal, vou conversar, eu falei com a Ju, que estudou comigo, ela trabalhou comigo na Kimberly Clart, inclusive, eu vi o Just Free Moms crescer uns anos depois, quando ela começou a fazer isso com a Rê, e ela falou, vou conversar com a Rê, e te volto. E aí, ela me voltou com a proposta de aquisição, você não quer comprar a marca? Falei, calma, tô começando uma empresa, como que eu vou comprar outra? Com que dinheiro? Mas, o que que, né, é muita informação, assim, o que que você quer dizer? Ela falou assim, olha, a gente voltou pro mercado de trabalho, que depois a gente também vai falar disso, sobre, no mercado materno, acontece muito, né, a mãe começa a empreender, tá naquele momento de jornada materna, e de repente, ela decide voltar pro mercado, e a marca acaba morrendo. Então, muita marca hoje que a gente trabalha, para de trabalhar com a gente, porque a marca fechou, né, e elas estavam querendo fechar a marca, o portal, só que elas não, né, estavam negociando aí, com um grupo grande de shopping, fica a dica, de quem é, tem dois grandes aí, pra vocês pensarem, só que elas não queriam passar a bola, pro grupo de shopping, porque o shopping, logicamente, é usar a audiência extremamente qualificada, que elas tinham, pra usar, pra vender as lojas, os produtos, os lojistas do shopping, então ia matar um pouco, o propósito do Just Real Moms, que era a curadoria, era Just Real Moms, a realidade de mães, e produtos de verdade, sem, né, todos os, a gente faz muito pouco publi hoje, por exemplo, sabe, é muito pontual, e publi, tem marcas, grandes marcas multinacionais, que eu não trabalho em Just Real Moms, porque não me interessa o funcionamento do produto deles, então, a gente decidiu, aí eu fiz, o meu do diligence na época, pra entender se eu ia comprar ou não a empresa, o Instagram era grande, o Pinterest era gigante, o Facebook era enorme, eu falei, nossa, né, tipo assim, só que são métricas de vaidade, porque são plataformas de terceiros, se essas plataformas morrem, você nunca, você morre junto, se você tem uma empresa baseada no Instagram, e você não tem um site próprio, que a única coisa que você tem 100% de propriedade é teu site, então, muita gente tá no digital, esquece disso, né, faça o teu site, porque se o Zuckerberg decide fechar o Instagram amanhã, o Orkut fechou, acabou, acabou, o Orkut fechou, né, gostava de Orkut, viu, era bem na época, então, assim, fechou, acabou, então, na época, eu queria fazer, o meu do diligence foi o site delas, e aí, eu entrei lá, vi, eu pedi um monte de analytics lá pra elas, porque eu curto essa coisa de site, elas falaram, não, calma, Fê, entra, vê lá o que que você quer, e eu fiz todos os meus extratos, meus relatórios que eu queria ver, e quando eu vi, realmente, o que elas criaram no site, o orgânico delas no Google, eu falei, é isso, vamos avançar, só que eu falei, vamos avançar, como é que eu pago, né, porque elas cobraram pra vender uma empresa de oito anos, super consolidada, trabalharam com o Guatemi, com o Nestlé, com o Nilever, trabalharam com marcas grandes, tinham contratos grandes com essas empresas, e aí, na época, eu falei, tá bom, isso foi em maio, tá, a pandemia começou em março, dois meses depois, tudo isso aconteceu em dois meses, tá, e aí, eu falei, tá bom, vamos avançar, só que assim, estamos no meio de uma pandemia, eu ainda tô com uma casa fechada de cinco anos, um apartamento fechado em Nova York, que se isso for realmente dar certo, eu vou ter que voltar pra lá, em maio, o Trump declarou, é, lockdown, é, ele fechou as, como fala, borders, é, então, a gente não podia voar, a não ser que você tivesse green card, ou era cidadão, e eu nunca quis green card, nem nada, então, quando eu decidi mesmo voltar, que aí tudo deu certo, setembro e outubro, eu fui via México, por 15 dias, bloco, né, lá esperando, pra poder entrar nos Estados Unidos de novo, e, nesse mesmo mês de março, maio, abril, março, junho, maio, junho, eu tava fazendo essa rodada de mentoria, e falei com um dos mentores, falei, olha, apareceu a oportunidade de comprar o Just For Your Moms, ah, mas qual que é a vantagem, minha vantagem é que o meu CAC vai pra zero, no momento que eu começo, porque eu vou estar com uma base gigante de cliente, eu não tenho que prospectar cliente, as mães estão lá, minha audiência de escrever post, conteúdo, vender público, tá lá, então, assim, estrategicamente, tanto por awareness e força de marca, quanto por investimento de começar uma empresa e adquirir cliente, né, casava muito, e essa mentora falou, eu quero entrar de investidora, anjo, eu falei, calma, quem? Investidora o que, anjo? Mas o que você faz? E, assim, eu, obviamente, sabia o que era investidora, anjo, mas, assim, eu não entendia como que era o contrato, como que é a negociação com o investidor, anjo, o que ele tem que fazer, o que ele não tem, e aí eu tive que entrar pro mundo do startup, porque eu tive que fazer o valuation da empresa, né, e valuation, assim, olha, ela vai estar comigo nesse tempo, então, assim, eu imagino que a empresa, com o nosso business plan, com todos os meios de monetização, vale tanto, e aí, o valuation da empresa, a bottom line, o teu investidor comprou, essa tua ideia, ele comprou esse número ótimo, porque o valuation, só depende do investidor topar no número, né, você pode pôr um número lindo, o cara pode falar, não, vale metade, vale metade, e aí, eu pus um valuation alto, meio agressivo na época, e ela topou, e aí a gente fez percentual referencial do dinheiro que ela ia colocar na empresa, então, qualquer porcentagem que ela ia ficar, e entrei para esse mundo de, só que assim, fiz cursos para entender isso, também não foi virando à noite, fiz curso, fiz mentoria, fiz outras coisas, aqueles anjos do Brasil, fiz curso com eles lá, para entender como que trabalha, mas era só você ter contratado o escritório, a gente não se conhecia, se eu tivesse conhecido, teria sido maravilhoso, então, assim, só que você tem que aprender, mesmo para contratar um escritório, se você não entende, você pode um risco super grande de contratar, você não dá para delegar uma coisa, que você não sabe como é que faz, então, eu sempre falo, hoje SEO é uma coisa que eu manjo, eu estudo SEO desde 2014, que muita gente já estuda há muito mais tempo, mas todo mundo fala de SEO hoje, 2024, 22, não sei o que lá, eu em 2014 já estava fazendo SEO para o behind the scenes, e na hora que eu fui, então, eu adoro, hoje a agência tenta me falar, não, porque eu não sou pelado, no teu tráfego, porque eu SEO, porque não sou teu site, não, porque SEO não tem, e isso tem nada a ver com o que você está falando, então assim, você não tem que saber o que fazer, mas tem que entender para delegar, então, me perdi agora, onde eu estava, porque agora a gente foi, você estava na compra, você arranjou uma investidora ainda, assim, de lambuja, sem querer arranjou uma investidora, para o Just Real Months, e aí eu entrei para entender mesmo, entendeu, aí fui, fiz a valuation, deu certo, a gente fez tanto contrato de compra e venda com a marca, quanto contrato de investidor anjo, então, o meu final de 2020, foi isso, eu consegui finalizar isso, voltei em setembro e outubro para lá, esses dois meses inteiros, 60 dias para fechar casa, o último dia, Halloween, eu embarquei, para voltar para o Brasil, e aí eu cheguei no Brasil, com um contrato assinado dos dois lados, da compra do Just Real Months e da investidora, eu tive um mês, porque eu assumi a marca dia 13 de dezembro, 13 ou 14 de dezembro de 2020, então eu tive um mês e 10 dias, para, sei lá, refazer o Media Kit, fazer papel timbrado, sabe essas coisas operacionais, que você tem que botar um pouco de ordem na casa, e aí, e eu falo, se tivesse organizado para ser tão, não teria dado tão certo, que nem deu com o timing, porque deu um mês, eu cheguei, um mês, eu estruturei tudo dezembro, eu assumi a marca e comecei, meu primeiro cliente foi de interça, ainda por cima, que me segurou meses de caixa, sem eu precisar botar dinheiro do bolso, que massa, é, e aí, então sim, acabou que, de novo, teve muito do mercado, eu não sou mãe, acho que assim, muito importante falar, vou falar disso, eu não sou mãe, mas, de novo, tenho vontade de ser mãe, logicamente, mas, eu comecei por um propósito, eu acho que tem muita dor do lado, de quem empreende nesse mercado, tá, e muita dor de quem é mãe e pai, de precisar de informação, de produto, de serviço de curadoria, quando você compra um produto, um serviço para o teu filho, é o teu filho, que roupa é essa, penica no penica, algodão, vai dar alergia no meu filho, né, assim, você tá comprando para a coisa mais preciosa da sua vida, então a gente sabe que os dois lados têm muita insegurança, né, muitas dores, e, na parte, e eu sempre curti trabalhar muito B2B, com marcas, então eu falei assim, hoje o Just for Moms é uma plataforma para mães e para pais, é, que essa é uma pergunta importante, eu ia falar, como viram essa chavinha aí, enfim, né, de um portal só para, enfim, para mães tipo eu, como é que virou essa, essa plataforma também para, para os empreendedores, né, desse setor? Então, foi, foi muito por assim, foi aí que eu falei, eu gosto muito de trabalhar B2B, eu gosto muito de trabalhar mercado, quando eu trabalhei, por exemplo, na Vogue, eu via o mercado de moda e mercado de luxo, quando eu trabalhava no Iguatemi, eu via o mercado de varejo, então sempre, eu nunca quis trabalhar, por exemplo, numa monomarca, vou trabalhar na marca tal, não, eu gosto, eu sempre gostei de trabalhar em empresa, eu consigo ver o mercado inteiro, e o mercado infantil acabou sendo a mesma coisa, aí eu como portal, eu consigo falar de saúde, alimentação, entretenimento, brinquedo, roupa, viagem, né, assim, tudo, então, eu comecei na época de Iguatemi, a gente, as dores, que eu falei um pouquinho mais cedo, de quem empreende nesse mercado, porque assim, é muito caro o boleto de shopping, por exemplo, as margens do infantil são muito pequenas, imagina que você vai fazer uma roupa, esse vestido, o modelista vai te cobrar X reais pra fazer, o infantil, o molde, às vezes é o mesmo valor do valor de adulto, só que você faz um décimo tanto do tecido, e você também não pode cobrar que nem um adulto, então, tem muitas dores aí no processo de fabricação, e isso pra muita coisa no Brasil, mercado de moda, mercado de moda é uma cadeia que não se conversa, né, tipo, todo mundo atrasa, é bem complicado pra quem empreende nisso, é super caro muita coisa, e aí o pessoal pega muita coisa pra fazer na fábrica, e aí não te entrega, então assim, o mercado infantil, eu já entendi essas dores do mercado, e eu não queria ficar vivendo de publi, porque eu queria ficar vivendo de publi, também pra audiência, não é isso, né, porque chega uma hora que você vai começar a ir pela grana, é muito tentador, eu já decinei projetos grandes com multinacionais grandes, porque o produto, não dou esse produto pra criança, e vende que nem água, mas eu não acredito no produto, então chega uma hora que, se você só trabalha com publi, e você não abre um outro modelo de negócio, você vai acabar escorregando em alguma coisa, e aí, perder a atual, a confiança, você demora, né, na época que eu assumi o Just for Mom, tinha oito anos, hoje a gente tem onze, você perder a confiança de oito anos de uma marca, ficar juntos segundos de falar de uma marca errada, pra quê, né, então assim, aí eu quis, a gente um ano depois, porque eu assumi em 2020, dezembro de 21, eu lancei o hub de negócios e networking, pra quem empreende no segmento, que eu comecei a ver demanda, as marcas, dois números legais de falar, no Brasil, né, hoje 48% de mulheres, saem do mercado de trabalho, que a gente, né, essa é uma estatística super grande, quando engravidam, por quê? ou por privilégio, porque pode, quer ficar com a criança em casa, ou porque não tem rede de apoio, e precisa ter uma rede de apoio, e é ela, ela não tem braço, rede de apoio, não tem trabalhado dentro de casa, ou porque estão mandando embora, que é uma grande realidade de mulheres, que engravidam independente, de classe social no Brasil, para ser mandada embora, e aí essas mulheres, que são às vezes grandes profissionais, podem até ficar um tempo, tipo, talvez o primeiro ano, seis meses, daí vai, na verdade, desuso de vida de cada um, de ficar sem trabalhar, mas elas querem voltar a trabalhar, e elas acabam empreendendo no mercado infantil, hoje, de 95% a 98%, 95%, são feitas por nano e micro empreendedoras, então o mercado é super pulverizado, que, saem no mercado de trabalho, e aí começam a empreender com o quê? Ah, eu não acho uma marca de meia, que eu gosto para o meu filho, porque eu estou muito apertado, ela acha que machuca o meu filho, ela começa uma marca de meia, só que o que acontece é, muitas delas não conseguem, ou perdem a vontade, de continuar o negócio, uma vez que a criança vai crescendo, porque muita mãe, ela vai empreendendo, mediante a idade da criança, então isso acontece muito, a marca fecha, ou, enfim, ela desiste no meio do caminho, porque também, às vezes, sei lá, vem de finanças, não entende de marketing, ou é uma pessoa que vem do mercado de marketing, mas não entende de gestão de pessoas, empreender no Brasil é muito difícil, por todas as razões, de imposto, de tributação, há outras razões, então, eu comecei a ver que essa mulher, ela tem, ela é muito, várias dessas empreendedoras, são maravilhosas, mas elas não tem, às vezes, o guarda-chuva inteiro de empreendedorismo, e aí a gente começou a entrar com algum, hoje, o nosso hub, ele é um hub que as marcas estão dentro, para fomentar novos negócios, pensar em projetos juntas, as marcas têm sinergia, elas conseguem fazer collab entre elas, o Just Real Moments, como plataforma de conteúdo, ele é, para todo mundo acessar, ele é um vocabulário simples, a gente não quer complicar nada, é para qualquer pessoa, de qualquer classe social, que precise do conteúdo, não vamos cobrar, tipo, um negócio de assinatura, eu quero que vá para todo mundo, eu acho que a informação, hoje, tem muita sujeira na internet, mas como que a gente consegue, dar um conteúdo rico, e de confiança, para essa mãe, que está no momento, são temas muito delicados, para você trabalhar, não é simplesmente, vou postar sobre AI, sim, ou não, vou falar com uma mãe, que precisa de uma ajuda, nesse assunto, só que o hub de negócios, a gente teve que dar uma filtrada, por razões óbvias, a gente só consegue trabalhar, hoje, com marcas, que tem um posicionamento, mais premium, para um cliente A, B+, porque as marcas, tem que ter sinergia, eu até queria trabalhar, eu sempre brinco, eu queria muito trabalhar, com marca, tipo CD, porque eu acho que eu estaria, ganhando mais dinheiro, honestamente, sabe, e também impactando, muito mais gente, mas a minha sensibilidade, de mercado, sempre foi, um mercado mais premium, pela minha jornada mesmo, e mesmo na Kimberly Clark, eu trabalhava com papel higiênico neve, até lá, o produto era premium, e era papel higiênico, então assim, a minha carreira foi, para esse mercado, então, a minha sensibilidade hoje, de conseguir fomentar negócio, collab, meus contatos, para trazer para dentro do grupo, é para esse mercado, então hoje, a gente bateu 140 marcas, do segmento materno infantil, que estão com a gente, nesse hub, então a gente faz evento, a gente faz a ativação, com influenciadora, sem pagar, a gente, porque quando a gente, manda uma coisa, para uma influenciadora, a filha da Julia Faria, que é a Cora, ela é super descoladinha, a filha da Maria Rude, é super romântica, então quando a gente, faz a curadoria de produtos, a gente pega a idade do filho, é menino ou menina, qual que é o estilo, dessa criança, quando a mãe, abre aquele produto, a gente até tem, no nosso Instagram, do de negócios, explicando como fazer, uma ação de recebidos, que converta legal, que seja legal, porque não é só você mandar um produto X, tem que ser muito bem pensado, tem que ter uma carta escrita à mão, são coisas muito simples, mas que nem todo mundo para, para pensar a importância de estudo, então assim, a gente ajuda muito, essas mães nesse momento, a gente já fez até projetos, com o Sebrae, deles trazerem três módulos, aí para a gente, de finanças, de marketing, de SEO, e Google Ads, para o nosso grupo, com três professores do Sebrae, dando aula só para a gente, então a gente vai comentando, aí projetos, iniciativas, para esse grupo, e a gente vai fazer um do Canva, 40 da Canva, maravilhoso, adoro, gente, Canva é a salvação, né, isso que ela, esqueci o nome dela, mas sim, ela recebeu 100 nãos, antes de receber os primeiros cinzas, é Melissa, alguma coisa assim, esses 100 nãos, aí hoje se arrependem profundamente, de ter declinado o Canva, né, porque hoje, entendi, agora me fala uma coisa, enfim, só para eu entender, como que você monetiza um hub de negócios? A gente cobra uma mensalidade, para isso, para a mensalidade, as marcas pagam durante um ano, o contrato mínimo é de um ano, a gente, ai, posso testar três meses? Não, porque o que eu vou conseguir fomentar de negócios, networking em três meses, não é um público que eu estou fazendo, a gente está criando aqui um hub de negócios, de experiências, de possibilidades que podem, por exemplo, segundo semestre do ano, é muito mais aquecido no mercado infantil, o primeiro semestre é desesperador, o pessoal fica em pânico nessa época do ano, porque não vende, tem o Natal, tem o Carnaval, tem não sei o que lá, passou férias de julho, agosto, o mercado voa, porque assim, tem dia das crianças, tem Natal, tem Halloween, tem Black Friday, tem final de ano, tem muita coisa, então o segundo semestre é sabido que ele é muito mais aquecido, então, se a pessoa fecha três meses, de janeiro a março, gente, janeiro a março, são meses muito difíceis, acho que em vários segmentos para trabalhar, então a pessoa tem que ter uma jornada com a gente lá, sabe, então às vezes hoje não tem uma oportunidade, a gente vai fazer um evento agora em junho, dentro de um condomínio de alto padrão em Itu, que surgiu a oportunidade, em, isso, a gente está falando de abril, sei lá, isso foi um mês atrás, surgiu essa oportunidade, em dez dias a gente vendeu 42 espaços do evento, que já esgotou, porque foi em dez dias que acabou tudo, e do nada apareceu esse evento no meio do caminho, então é isso, a pessoa não pode estar com a gente durante três meses, porque muita coisa vai acontecer durante o ano, né, então a gente monetiza com essa, e aí tem os upsells também, que é, quero fazer uma ação de recebidos só da minha marca, porque quando a gente faz, é uma sacola do Just Your Moms, que a gente coloca vários produtos, para aquelas mães específicas, tem marca que contrata a gente para fazer só Just Your Moms, e a marca dela, tem marca que contrata a gente para fazer mapeamentos, de abertura de novos canais, onde, que lojas multimáticas em São Paulo eu posso vender, essa, 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 a gente tem contato nessa, Tom, nome da dona, tem o hub e os serviços adjacentes, né, tem a mensalidade, tem os outros, os seus que são outros projetos, quero que você faça um evento dentro da nossa loja, e produza o evento para a gente, é não, quando você faz um evento desse mesmo, igual esse que você falou, que você acabou de organizar, imagina que também você deve, né, você vai cobrar para fazer o evento, e as marcas pagam para participar, tanto é que a gente está pagando, a gente pagou o aluguel do espaço, tem custos esse evento para a gente, né, então, assim, tem várias outras formas de monetização, que aí as marcas, e aí é opcional, o valor do... Mas é muito legal essa sua visão, de saber que, enfim, nada, eu não vou ficar só nisso, vou abrir uma outra frente ali do meu negócio, e ainda por cima, uma frente que vai ajudar um monte de mulher empreendedora. Mas pivotamos várias vezes, tá, não foi tão lindo, assim, as minhas jornalistas... Mas gente, eu acho que isso é muito importante falar, porque você não é a minha primeira convidada, e nem vai ser a última, que é empreendedora, e que fala disso, é, quando você está começando um negócio, qualquer negócio, você vai, tendo que mudar, conforme vão aparecendo as coisas, surgir uma oportunidade, você não está esperando, outras coisas que você tinha certeza, que iam dar certo, não, não vai dar certo. Nossa, mas eu tinha certeza, não. É não, mas eu falo isso aqui pelo escritório também, né, assim, nossa, aquele cliente, certeza que vai fechar, já está aqui na minha rua, sumiu, aí do nada, aparece um outro, que assim, você nem lembrava. E de repente, pega uma coisa ainda maior, é. Então, assim, é assim, com todo mundo, e, eu até ia fazer o resto das perguntas, mas não vai dar tempo, entendeu? Você vai ter que contar para a parte 2, Fê. Mas vamos voltar. Sabe, pode falar. Não, só vou fazer a última pergunta. É, isso que eu ia falar, que é a última, a última paz. Vou fazer a última pergunta para encerrar, porque ela é importante, mas acho que já deu aqui para ver toda a trajetória da Fê, mas, de novo, depois quando a gente for conversar mais sobre tecnologia, Exato. A gente faz um especial só sobre tecnologia. Mas a última pergunta para encerrar é, qual o conselho que você daria aí para uma mulher empreendedora, que, enfim, quer empreender, pode ser na tecnologia, pode não ser na tecnologia, qual que é o seu conselho? De novo, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode falar. Eu acho que primeiro é pesquisa. Pesquisa muito o mercado. Foi o que eu fiz no começo da pandemia lá, né, em 2020. Quando a pandemia foi pesquisar, ir atrás, falar com as pessoas no mercado. o exemplo que eu estava dando de survey monkey, fazer uma pesquisa. Eu mandei para 141 mães que 135 responderam uma pergunta, que eu falei, não, questionaram rapidinho, 15 minutos. Era um questionário de uma hora. Para eu pegar, 135 mães, uma hora no computador ou no celular respondendo, se eu falasse que era uma hora, elas não iam nem abrir. Como você vai, você faz um survey de uma forma que engaja, que ela vai lá, ela quer responder, onde você gasta com o seu filho? Eu consegui fazer tanta pergunta, foram 60 perguntas. E tinha algumas perguntas longas, de múltiplas escolhas, de ranquear, primeiro, segundo, terceiro lugar. Então assim, primeiro é pesquisar muito, porque às vezes o empreendedor, ele se apaixona pela dor, pelo produto dele, e ele esquece a dor. Quem que vai comprar teu produto? Quer o teu produto? Porque não adianta falar, olha esse celular, ele é maravilhoso, porque ele faz, ele dá pirueta. Eu não quero que o meu celular dê pirueta, eu quero que o meu celular ligue. Então, não se apaixona pelo, pelo teu produto, se apaixone pela dor, e aí que, então todos, né, pivotei, pivotei, é isso, é você saber a dor, e você começar a moldar pro teu mercado. Indicação, com certeza, assim, gente, hoje, networking, quem não tem, né, assim, tem que ter um bom networking, as pessoas tem que te conhecer, e não é networking, fui pra um evento, isso, as pessoas tem esse, esse, né, vou pro evento, voltei com 50 cartões. Você não lembra o nome de ninguém? Você não lembra o rosto de ninguém? Isso não é networking, né? Então, assim, é realmente, e é um negócio contínuo, você tem que falar hoje, você nunca vai entrar em contato com alguém, eu faço muito isso no LinkedIn, eu sou rata de LinkedIn, eu entro em contato com alguém que, sei lá, daqui seis meses, eu acho que eu vou precisar dessa pessoa, gente, negócio é negócio, business é business, você precisar de alguém não seguir, não vai precisar de interesse, tá, o mercado é movido por conexões, mas, eu nunca vou chegar, oi, tudo bem, meu nome é Fernanda, eu quero isso de você, não, no LinkedIn, oi, meu nome é Fernanda, adoraria acompanhar a tua jornada de trabalho, quero acompanhar o teu trabalho, aí fico lá meses, curto a pessoa, entendo, até pra quando eu for fazer o meu pitch, eu ter o histórico, porque quando em abril que você falou isso, você deu aquela entrevista no valor, você tem que, então assim, networking é um full time job, networking praticamente, faça networking, dicas de networking, eu adorei essa, dicas de networking, e eu tenho uma última dica, peraí que eu anotei, que é importante que eu quero ver qual que era, a visão, que a gente já falou isso lá atrás, você não tem que saber, ai, não sei como eu vou fazer um summit agora, em agosto, que vai ser o primeiro summit de negócios e networking, pra quem empreende no segmento Matalha Infantil, vai ser o primeiro summit, vai ser no Otávio House na Féria Lima, a gente tá com vários speakers já, pessoas com, né, bem conhecidas, já tá no nosso line up, nossa Mestre de Ceremonias vai ser maravilhosa também, que é uma pessoa que todo mundo conhece, estou usando uma das peças dela, fica a dica, não vou falar, mas, já ficou na cara, mas tá bom, já ficou, mas, né, pra um bom entendedor, só isso, já diz, mas assim, você não tem, eu não tenho que saber como que eu vou conseguir fazer esse summit, subir pro, né, acontecer, eu não tenho que saber todos os pedacinhos dele, eu tenho que saber o que eu quero que esse summit seja, qual que é o propósito desse summit, tem que ter uma pegada social, a gente vai fazer trabalho com ONGs de mães e crianças, em vulnerabilidade, depois com o dinheiro que a gente vai arrecadar pro ingresso, do streaming online, então assim, eu acho que, muito no começo, as pessoas ficam vendo o tamanho do que elas querem fazer, como é que eu vou fazer, você não tem que saber como, você tem que saber o quê, porque o universo vai abrindo, e literalmente vai abrindo caminho, uma vez que você sabe o que você quer fazer, o contato vai aparecer, lógico, tudo manda trabalho, ninguém vai ficar em casa, nem esperando o contato cair, mas uma vez que você bota essa roda pra funcionar, e você sabe pra onde você quer ir, e empreender com propósito, ah, eu quero empreender pra ganhar dinheiro, lógico, ninguém aqui é bobo, a gente quer ganhar dinheiro, mas empreender, uma amiga minha falou assim pra mim, ah, eu vou parar de trabalhar agora, eu já, agora, eu fiz minha decisão, eu vou começar a empreender, porque eu finalmente quero ganhar dinheiro, eu caí no chão de dar gargalhado, falei, amiga, deixa eu te falar uma coisa, o que você não vai ganhar no começo empreendendo é dinheiro, tá, talvez por um bom tempo, inclusive, então, eu acho que você tem que saber, você tem que ter um propósito por trás, muito grande, muito maior do que dinheiro, dinheiro é a consequência de um bom trabalho, e você tem que ter essa visão de onde você quer ir, porque o caminho vai abrindo, a gente fica muito preocupado de, como é que eu vou pra Nova York, quase casando, sem visto, ninguém querendo me responder pra Nova York, eu vou pra Nova York, eu vou conseguir um visto de trabalho, cheguei lá, eu com o meu visto em Nova York, e abri minha empresa em Nova York sozinha, eu não tinha um sponsor no meu visto, então, é isso, assim, saiba o que você quer, por que você tá fazendo isso, né, e o propósito maior, qual que é o objetivo, e que é o caminho que vai abrindo. Não, eu concordo, 100%, adorei, todas as histórias, queria mais, queria muito mais, é que, enfim, não dá tempo, infelizmente, mas queria agradecer de novo, e falar que a gente vai se ver em breve, pra conversar mais, e pra tocar mais segurinha, e pra várias coisas, que eu adorei. Obrigada pelo convite, porque eu não tava, isso aqui foi você, obrigada, gente. Obrigada, gente, pra quem não segue o escritório, enfim, nas nossas redes sociais, por favor, e, bom, vocês já devem seguir Just Real Moms, porque aí sim, gente, são pessoas famosas, né, aqui o nosso escritório, aqui tá de boa, mas, se não segue por acaso, pode seguir também. Obrigada, gostamos de novas mães e pais, e tentantes e futuras mães também, tá? Então, não vou até a próxima.